E partilhar a experiência e complementar o que nosso irmão acaba de dizer Eu fui para o 16 anos e lá na década de 90 ainda Nós iniciamos na nossa paróquia a experiência da infância e adolescência missionária Naquela época era só infância missionária E nós víamos o interesse das crianças Naquela época nós compramos dois monulegos Dois monulegos, eram os dispositivos que tínhamos na época Na época digital, do celular, etc Nós compramos dois monulegos, mais de dois Mas compramos alguns monulegos E para as crianças fazerem missão Se evangelizando a criança As crianças viram lá na ponta de rua, lá na cariferia Puxavam o pessoal, um se sustenta aqui, um se sustenta aqui E faziam diálogo com dois personagens Olha, juntavam muitos de crianças Eles passavam mensagens favorosas As crianças ficavam animadíssimas Então, veja só A questão da... Tínhamos missa dominical para as crianças Um domingo era a catequese Quem se responsabilizava pela liturgia Outro domingo era a infância missionária Quando era catequista As catequias distribuíam as tarefas Tipo era a primeira leitura Tipo era a segunda Tipo era as festas Que estavam lá no folheto, etc Quando era a infância Era uma licença missionária Eles se sentavam Eles elaboravam as festas Compreviam que eles se ensaiavam As leituras Líam anteriormente Quer dizer, toda uma prática Isso acontecia Naquela época Então, só para você Para demonstrar um pouquinho Eu fico pensando hoje em dia Nós temos os jovens Eu trabalho na juventude também Temos a juventude Jovens conectados As crianças também estão conectadas Né? Organizadas Como você disse Se o catequista chega e faz um grupo Ele faz um grupo No WhatsApp E ela é capaz de passar uma mensagem Cotidianamente para as suas crianças Relembrando o assunto Que ela tratou no domingo No sábado Ela manda uma pergunta Ah, mas olha isso O senhor atrai as crianças De uma maneira muito escarregada Eu queria propor Com um gesto concreto Do último ponto Sobral Unir as duas coisas Unir o tema Educar para a comunicação E a campanha e a campanha da fraternidade De que forma? Que nós possamos voltar As nossas paródias Nossas dioceses E de repente Ir visitar Como o Pascom Visitar e propor Aos colégios De fazer três encontros De leitura crítica Da comunicação Nós temos aí Nós estamos conversando Com a Ademir Ademir Costa Jornalista Já do Senado Do Diário do Nordeste E é aqui Pascom Está conosco É Pascom E em Fortaleza Nós temos outros jornalistas Que também são Pascom E estão aí conosco Então nós estamos conversando Ele colocou Marta É 19 horas De TV Só programa De violência Então Por que não Nós Assumirmos Esse compromisso De irmos Nessas escolas Onde está na juventude Nas nossas comunidades Fortaleza Nós estamos Este ano Trabalhando isso Fomentar A leitura crítica Da comunicação Nas nossas Regiões Fiscopais Nas nossas paróquias E aí a gente vai Estender E unir O educar Para a comunicação E a campanha Da fraternidade É uma sugestão Que eu trago Que de repente Podemos aproveitar E trabalhar E fazer O nosso papel De Trabalhadores E dinamizadores Da consciência Da cidadania Nas nossas paróquias E na nossa intenção Muito bem Obrigado Obrigado Obrigado